A partir de agora o show vai começar ao top de 5 segundos 5 4 3 2 1 E com você Guilherme Silva O som que faz a diferença Guilherme Silva Alô moçada, eu tô chegando O som que faz a diferença Dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasco, cerveja gelada E a galera tá doida pra dançar É de leivo na mão, curtindo aquele sonzão Eu e as novinha, curtindo um pancadão Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque sobrando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque gelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Vem, pode chegar É bola, é bola e vamos dançar É bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, você vai dançar É bola, é bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar Vem, pode chegar Fecha não, boteca Estúdio, moto gravando tudo Dinheiro na mão, no meio da mulherada Só rola churrasse, cerveja gelada A galera tá doida pra dançar É de leivo na mão, curtindo aquele sonzão Eu e as novinha, curtindo um pancadão Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque sobrando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar E a galera gritando, toma cerveja Já tem um uísque gelando aqui na mesa Faz uma geladinha, você vai gostar Vem, pode chegar É bola, é bola e vamos dançar É bola, é bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, vocês vai dançar É bola, é bola e vamos dançar É bola, é bola, é bola sem parar Ao som de Guilherme Silva, vocês vai gostar Vem, pode chegar Um abraço, amém, amém A negra que mais me divulga Guilherme Silva, você vai gostar Guilherme Silva, o som que faz a diferença Guilherme Silva, o som que faz a diferença Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no meu quintal, primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, eu me enganei, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero ficar com ela no quintal da minha casa Ah, ah, a perereca da vizinha tá sentada na minha vara Ah, ah, a perereca da vizinha tá sentada na minha vara Ah, ah Ei, ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé Ei, ei, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé E aí, ei, 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 ei E aí, ei, ei A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, oh, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, oh, Guilherme Silva no fó Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, oh, oh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, oh, a perereca da vizinha está bem perto do sul E essa vai pra comitiva, chão dourado, lá de monte alto Olha a balança com Guilherme Silva Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega ao meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me enganei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no final da minha casa A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada na minha vara A perereca da vizinha está sentada no meu pé A perereca da vizinha está sentada no meu pé Ah, 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 ah A perereca da vizinha tá sentada no meu colo A perereca da vizinha tá sentada no meu colo E leve cima no fogo Uh, a perereca da vizinha foi embora Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Uh, a perereca da vizinha está bem perto do sul Guilherme Silva Falou moçada Se bora balançar, se bora sacudir O sul que faz a diferença Eu tô de um jeito largado Baba por fazer A casa desarrumada, um lixo E cadê você? Nada mais aqui tem graça Levando minha vida em preto e branco Tô sem jeito de pedir Pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água Passa aqui pra você ver Eu tô vivendo a pão e água Passa aqui pra você ver Uma casa revirada e de cara lavada, não combina com você E essa é especialmente da minha querida mãe, Dona Ucha, aquele abraço Eu tô de um leito largado, baba por fazer A casa desarrumada, um lixo, e cadê você? Porque nada mais aqui tem graça Levando minha vida em preto e branco Tô sem jeito de pedir Pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa revirada e de cara lavada, não combina com você Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa revirada e de cara lavada, não combina com você Uma casa revirada e de cara lavada, não combina com você Música Música Guilherme Silva, o som que faz a diferença Apetada, bota longa, a camisa é da abate O chapéu é americano, meu cavalo é manga Larga, caminhonete, rebaixada O som ligado no doze, olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma plia, cabalgada e forró Até amanhecer o dia, eu gosto de um rabo de sá Não esqueci que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar o dia ao brigar É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Ele abraça o meu parceiro, DJ Wallace Silva Lá de Pirinópolis, Goiás Apetada, bota longa, a camisa é da abate O chapéu é americano, meu cavalo é manga Larga, caminhonete, rebaixada O som ligado no doze, olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma plia, cabalgada e forró Até amanhecer o dia, eu gosto de um rabo de sá Não esqueci que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar o dia ao brigar É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente E a galera embalou Obrigado! Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te beijo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Paixonado mesmo, não dá pra disfarçar Seu beijo e seu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Oferecimento Agropecuário Oliveira O que eu sinto por você só pode ser amor Quando eu te beijo bate o coração Fico sem graça, maluco, sem jeito Paixonado mesmo, não dá pra disfarçar Seu beijo e seu corpo me faz delirar Dá uma vontade de fazer amor E de fazer amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Fazer você delirar com meu amor Amor, amor, se você quiser posso te levar pra lua Fazer você delirar com meu amor Guilherme Silva Olha que pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha Olha que pega o gelinho e faz cara de safadinha Pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Vamos embora E essa vai pra comitiva Baixa do Rio Verde Simbora moçada Ela mais top da balada Rainha da área VIP De vestido e o cu E só tomando uísque Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Pega o gelinho e coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Olha que pega o gelinho Me coloca na boquinha Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca E a galera embalou É uma top da balada Rainha da área VIP De vestido e o cu E só tomando uísque Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelo no saque Desce com gelo na boca Depois que bebe todas Ela fica louca, louca Pega o gelinho no saque Desce com gelo na boca Pega o gelinho E coloca na boquinha Coloca na boquinha, neguinha Olha que pega o gelinho Faz cara de safadinha Olha que pega o gelinho E coloca na boquinha Agora desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Desce, desce Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Com o gelinho na boca Ela tá louca, louca Guilherme Silva Ouçam o que faz a diferença E essa é pra comitivar as ferreirinhas de Goiás Simbora balançar Ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Cabelo cacheado Tô pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum Ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Cabelo cacheado Tô pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum E balançar bumbum E balançar bumbum Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum Balançar bumbum E balançar bumbum Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum Alô, Chopanas Barra Vamos embora E um abraço aos meus patrocinadores Lenny e Abadio Um abraço do Guilherme Silva E ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Cabelo cacheado Tô pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum E ela tá do jeito que Guilherme Silva gosta Cabelo cacheado Tô pisse no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum E balançar bumbum E balançar bumbum Vou tocar meu CD Pra mim não é balançar bumbum Balançar bumbum e balançar bumbum Vou tocar meu CD pra mim na balançar bumbum Vigarres Silva, um som que faz a diferença Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Ó, seu amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Vou curar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Só não quero é voltar A viver com esse amor Só não quero é voltar A viver com esse amor E pra cantar comigo Meus grandes amigos Devan e Denilson O trio é leva Chega mais meus amigos Tamo chegando, Guilherme Silva Deixa com nós Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou vazar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Esquecer o que passou Só não quero é voltar A viver com esse amor Só não quero é voltar A viver com esse amor Obrigado Guilherme Silva Pela oportunidade Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Guilherme Silva O som que faz a diferença Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre por meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre por meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher fogosa Mulher bonita Mulher gostosa Mulher bonita Mulher bonita Ela me deixou na solidão, ai como sofre o meu pobre coração Tenho uma mulher que eu amo, foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão, ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela, só penso nela Eu amo ela, só quero amor com ela Mulher bonita, mulher fogosa Mulher bonita, mulher gostosa Mulher bonita, mulher fogosa Mulher bonita, mulher gostosa Distribuidora de bebidas, compre mais E a panificadora suprema, ele abraça Guilherme Silva Com o sol de paz, artista MECG6 Vamos lá, meu parceiro, hein? Vamos embora Eu tava na avenida andando sem noção Foi quando recebi uma ligação A turma me chamando lá pro bailão do Zé Demorou, vou ver onde é que é Peguei o endereço lá na internet Peguei meu carro e joguei no GPS Seguei o trem, disse sentido pro bailão Entrei errado e entrei na contramão Vixe, tá sem sinal Nem meu GPS e nem celular pegarão Eu entrei numa bucha, entrou desesperado Vou passar a noite rodando no meio do mato Que lugar é esse? Que não tem sinal Nem meu GPS e nem celular pegarão Eu entrei numa bucha, entrou desesperado Vou passar a noite rodando no meio do mato GPS, GPS, onde é que eu vou parar? Desvio da roda GPS, tudo do então parou de falar Começou, foi mixar GPS, GPS, onde é que eu vou parar? Desvio da roda Um GPS, muito doido então parou de falar Começou, foi mixar Desvio da roda Meu parceiro lá leva a dançar até o dia clarear Eu tava na avenida andando sem noção Foi quando recebi uma ligação A turma me chamando pra pro bailão do Zé Demorou, vou ver onde é que é Peguei o endereço lá na internet Peguei meu carro e joguei no GPS Siga em frente Disse sentido pro bailão Entrei errado e entrei na contramão Vixe, tá sem sinal Nem meu GPS e nem celular pegarão Eu entrei numa bucha Entrou desesperado Vou passar a noite rodando no meio do mato Que lugar é esse que não tem sinal Nem meu GPS e nem celular pegarão Eu entrei numa bucha Entrou desesperado Vou passar a noite rodando no meio do mato GPS, 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 onde é que eu fui parar? Desvio da roda Um GPS, muito doido então parou de falar Começou, foi mixar GPS, GPS, onde é que eu fui parar? Desvio da roda Um GPS, muito doido então parou de falar Desvio da roda Começou, foi mixar Um GPS, muito doido então parou de falar Um GPS, muito doido então parou de falar Um GPS, muito doido então parou de falar As meninas gostam de tirar foto comigo, na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho e não importa de manhã, seja das no escurinho Hoje eu tô com muita paciência, agora me aguente, traga aí sua maquininha Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim, bate uma pra mim, bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim, bate uma pra mim, bate uma foto em mim Um abraço meus amigos, Dilma e Maria, do Show Panas Bar As meninas gostam de tirar foto comigo, na sala ou no bar, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho e não importa de manhã, seja das no escurinho Hoje eu tô com muita paciência, agora me aguente, traga aí sua maquininha Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim, bate uma pra mim, bate uma pra mim, bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim, bate uma pra mim, bate uma foto em mim Alô Guilherme Cabereiro, um abraço amigos, simbora no balanço Guilherme Silva E esse é pra rastra a China O som que faz a diferença A galera vai lançar Alô Guilherme Cabereiro Ei, alô piriguete Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, alô piriguete Trinta e semana eu tô na balada Copo de uísque pra mulherada Carro de som, beck portada E a galera vai danzando Olha que eu já fui vendedor Hoje eu sou patrão As piriguete se endoida Quando escutam o meu som Passa a mão no cabelo Desde o seu tinhão e rebola Eu fico doido, tarado Já tô preparado As piriguete se endoida Quando fica no meu lado De decovido, solta o som Vambora Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, alô piriguete Júnior Mota gravando tudo E essa que vai pro meu parceiro Leandro Forte Fim de semana Eu tô na balada Copo de uísque pra mulherada Carro de som, beck portada E a galera vai danzando Olha que eu já fui vendedor Hoje eu sou patrão As piriguete se endoida Quando escuta o meu som Passa a mão no cabelo Desde o seu tinhão e rebola Eu fico doido, tarado Já tô preparado As piriguete se endoida Quando fica no meu lado De decovido, solta o som Vambora E, ei, 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 ei Alô piriguete Ei, 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 alô piriguete Ei, 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 ei Alô piriguete Ei, ei, alô piriguete Um alô a comitiva Os Ferramentas de Santo Antônio do Descobreque Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louca Queria beijar a boca, queria fazer amor Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louca Queria beijar a boca, queria fazer amor Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louca Queria beijar a boca e a galera endodou Essa menina quando chega na balada Me lembra o dia que ela apavorou Ela chegou no forrozão batida louca Queria beijar a boca e a galera endodou Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Abre a mão e solta o som E deixa a novinha ficar na latinha Ela seita e vai que cangou Guilherme Silva só fica te olhando Aô Folia de Pirinópolis 2017 Aô Folia de Pirinópolis 2017 Eu tô de boa, eu sou coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina apavorou Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina apavorou, apavorou, apavorou Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu me tomei, pego me, marocha o mesmo Me tomei, fico me, marocha o mesmo Pego mesmo, menina apavorando Todo homem quer Eu tô doidinho pra pegar mulher Eu me tomei, pego me, marocha o mesmo Me tomei, fico me, marocha o mesmo Pega o mesmo, menina pavorante, todo homem quer Eu todo dia pra pegar a mulher E parará, papaparará, papaparará, papaparará Essa menina pavora, essa menina pavora Parará, papaparará, papaparará, papaparará Essa menina pavora, essa menina pavora E essa é pra arrastar a chinela, estúdio morta gravando tudo, vamos embora Um abraço ao meu parceiro ali também, tamo junto Eu tô de boa, eu tô coisado, eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina apavorou, 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 menina apavorou, apavorou, apavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada, eu tô muito quebrado, cá emprestado Menina apavorou, 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 menina apavorou, apavorou, apavorou Eu me tomei, pego o mesmo, a rocha o mesmo, me tomei, fico o mesmo, a rocha o mesmo, pego o mesmo Menina apavorando, todo homem quer, eu tô doidinho pra pegar mulher Eu me tomei, pego o mesmo, a rocha o mesmo, me tomei, fico o mesmo, a rocha o mesmo, pego o mesmo Menina pavorando todo homem quer Eu tô doidinho pra pegar mulher E parará, papaparará, papaparará, papaparará Essa menina pavora, essa menina pavora Parará, papaparará, papaparará, papaparará Essa menina pavora, essa menina pavora Guilherme Silva É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Com mim e a mala, tô caindo, para Você não percebeu, mas esfriou Caiu da rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor O som que faz a diferença É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Com mim e a mala, tô caindo, para Você não percebeu, mas esfriou Caiu da rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E essa aqui vai pro meu parceiro lindo E a comitiva acaba valendo bem A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou A mala é falsa, amor Engole e chora, embora eu não vou Guilherme Silva O som que faz a diferença Alô Suzana, escute o som aí O som é de primeira, vem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega eu tô só Eu vou me preparando, te convidando Pra dançar comigo esse forró Só nós dois de rosto colado Dois apaixonado Sua mão em minha mão Dançando essa canção Vamos é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado